Alô sintonizado, alô sintonizado, neste final de semana o Ibs ganhou do Salgueiro 2 a 1 pelo Campeonato Pernambucano. O Salgueiro até hoje o único time do interior de Pernambuco campeão estadual, Salgueiro da cidade de Salgueiro. E o Ibs que você conhece como o pior time do mundo. Sim, o Ibs ganhou 2 a 1 contra o Salgueiro no Campeonato Pernambucano. Mas de onde vem a fama de Ibs, o pior time do mundo? O fato é que no início dos anos 1980, o Ibs de Recife passou 4 anos consecutivos sem ganhar jogo nenhum. Quase 4 anos, sem ganhar nenhuma partida. O time é ruim, é o pior time do mundo, é o pior time do mundo e o apelido ficou. Mas está reagindo, voltou para a primeira divisão este ano. O Ibs tem um freguês no interior de Pernambuco, que é o Jaguar de Jaboatão de Guararapes. Há cerca de uma década, o Jaguar perdeu 5 vezes para o Ibs. Então acho que o Jaguar é que deveria ser chamado de o pior time do mundo. O Ibs revelou um jogador que foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, 1958 na Suécia, 1962 no Chile. O atacante Vavá, que se destacou no Vasco da Gama. É, o Vavá, o chamado Leão da Copa de 62, foi jogador do Ibs. Então o Ibs tem essa fama de o pior time do mundo. Mas aqui no Paraná, houve um time, no Bienio 1976, 1977, que merecia essa alcunha. Pelo menos mereceu naquele período esse rótulo de o pior time. O pessoal de Campo Mourão vai me perdoar, eu vou lembrar também que a ADAP de Campo Mourão foi vice-campeã estadual em 2006, perdendo a taça para o Paraná Clube. Mas a Mourouense, no Bienio 1976, 1977, só deu vexame. Ficou em último lugar em 76 e só não caiu para a segunda divisão, porque no ano seguinte a Federação Paranaense de Futebol aumentou o número de times. Então o Mourouense permaneceu na elite. Mas aí no ano seguinte o Mourouense também ficou em último lugar, completou dois anos seguidos sem ganhar de ninguém. Em 76, em 25 partidas, a equipe de Campo Mourão sofreu 95 gols. 95 gols sofridos em um total de 25 partidas. Quase 4 gols por jogo. Tomou de 11 a 0 do Colorado, 9 a 0 do Londrina, tomou 9 do Pinheiros, do Atlético. Enfim, a grande marca, o orgulho foi ter empatado com o Curitiba em Campo Mourão 0 a 0. Mas também levou a goleada do Curitiba, enfim, de quase todos os times do Campeonato Estadual naquele bienio 7-6, 7-7, a Mourouense de Campo Mourão. Então com esse saldo negativo em 76, tomando 95 gols, quase 4 gols. Seria assim o Ibis aqui do Paraná, o time alviverde do norte e noroeste do nosso estado. Histórias aqui do Ibis, que um dia revelou Vavá, o leão da Copa de 62 e que nesse final de semana ganhou do Salgueiro, 2 a 1. Acho que o Ibis não é mais o pior time do mundo. Histórias da Mourouense, que passou pelo Campeonato Paranense nos anos 1970. É isso, sintonizado, é isso, sintonizado. Semana que vem tem mais do Baú da Bola.